E aí meninas, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag que é a Stephanie do blog Beleza Feminina que é a Não Provoque. Então se você quer saber como que é essa tag é só continuar assistindo esse vídeo. São oito perguntinhas, então vamos lá, vou começar a responder. A primeira é, você é calmo ou estressado? Bom, eu não sou muito calma e nem muito estressada. Eu acho que assim, eu sou meio termo, sabe? É, eu sou o tipo de pessoa que eu não me estresso por tudo, porém tem dias que eu acordo virada e aí tudo me estressa. Então tudo depende do meu dia, mas assim, geralmente eu sou bem calma e eu relevo e tento relevar tudo, assim, sabe? É do sério. Bom, o que me tira do sério é quando alguém me promete alguma coisa e não cumpre. Acho que isso é a coisa que mais me irrita. É quando você fala, ai, vamos sim em tal lugar, ou ai, eu vou fazer isso sim, e aí a pessoa não faz, não cumpre com a palavra. Isso me irrita muito, muito mesmo. O que a família faz que te deixa irritado? Hum, o que a família faz que me deixa irritada? Acho que quando eu tô gravando vídeo fica me chamando, ou, sei lá, talvez fala que isso é perca de tempo. Acho que isso é um dos motivos que me deixa irritada. Qual motivo você e seu namorado mais brigam? Bom, eu e Matheus, a gente geralmente não briga, assim, a gente discute bastante. Acho que todo namoro é assim, todo mundo discute, tem essas discussões. Mas dentro, assim, do nosso namoro mesmo, em si, por causa do nosso relacionamento, a gente não chega a discutir, porque a gente não tem muito tempo pra isso. Quando a gente se vê, a gente se vê muito por causa da loja, porque quem não sabe, a gente tem loja. Então, geralmente, a gente briga muito por causa da loja, porque a gente já tem os afazeres. Então, assim, eu tenho que divulgar loja, ele tem que divulgar loja, eu tenho que colocar no correio. Às vezes ele vem e me ajuda a embalar e colocar no correio. Não pode esquecer de mandar código de rastreio e tudo mais. Então, assim, às vezes acontece de eu estar muito super lotada, assim, com vídeo e ter que editar. E às vezes é um dia que tem coisas em casa pra fazer. Então, assim, às vezes não dá tempo de eu divulgar e aí ele divulga o dia inteiro. E aí ele fala, poxa, você não divulgou no seu horário. Ou se não, acontece de também ele não divulgar e a gente briga por causa disso. A gente geralmente discute, né, por causa disso. Mas agora discutir por causa do nosso relacionamento em si é muito difícil. A gente já teve muitas discussões no passado, mas é uma coisa que é comecinha de namoro, sabe? E depois isso passa. Então, hoje é difícil de a gente discutir, assim. A gente discute mais por causa da loja mesmo. Meus amigos, já. Já briguei de ficar sem se falar. Inclusive é uma história engraçada que eu e uma amiga minha, a Samanta, se ela estiver assistindo o vídeo ela vai rir muito. A gente já parou de falar com todo mundo. Porque a gente tinha marcado de fazer uma festa fantasia. E era uma festa pra reunir todas as meninas. Porque, assim, a gente somos um grupo de meninas desde a época de escola. E a gente ficou com essa amizade até hoje, né? E tínhamos marcado de reunir as meninas. E pra isso faríamos uma festa fantasia. Então, essa festa era pra todas. Só que acabou que no final nenhuma das meninas foram. As únicas que foi era eu e a Samanta. Então, assim, a gente realmente ficou muito brava. E depois dessa festa a gente decidiu não falar com mais ninguém. Então, a gente realmente não falou com mais ninguém. E depois de, se eu não me engano, um ou dois anos. Acho que foi um ano que a gente não falou com nenhuma delas. Mas quando a amizade não é verdadeira, pode ser que você fique sem falar com sua amiga durante um ou dois anos. Que vocês vão voltar a se falar. Porque não tem essa, gente. A gente sente falta daquelas vaquinhas. E aí a gente voltou a se falar. E hoje a gente é super... Continua, né? Sendo super amigas. O que mais te incomoda na internet? Bom, o que mais me incomoda na internet... Acho que são pessoas lá escrevendo no Facebook. Ai, minha vida tá uma bosta. Ai, que não sei o quê. Ai, meu relacionamento é assim. Assado. Enfim, eu acho que rede social é o seu diário. Lógico, você pode postar o que você quiser. Mas é um local público. É lógico que se você não quer saber da vida dos outros, você não segue. Mas eu acho que tem que ter um certo cuidado na hora de postar. Eu falo por mim, porque antigamente qualquer briguinha que eu tinha com meu namorado, eu postava assim no Facebook. E qualquer briguinha a gente terminava. Eu ia lá, tipo, mudava o relacionamento. Aí depois a gente ia lá e colocava o relacionamento de novo. Então, tipo, toda semana todo mundo falava. Não, mas de novo, de novo, de novo. Então, tipo, é uma coisa muito chata. Eu acho que a gente tem que se privar de algumas coisas. E tem que tomar um certo cuidado com a rede social. Porque hoje em dia ela é muito vista, até pelas empresas. Então, eu acho que o que mais me incomoda na internet são indiretas. Pessoas que não são de bem com a vida. Bateu em alguém? Não, eu nunca bati em ninguém. Mas já rolou aquelas briguinhas de escola. Onde fulana não gosta de fulana, ciclana. E já teve muitas meninas que não gostaram de mim. Nunca tive um real motivo, até porque eu nunca provoquei ninguém. Mas sempre rola aquela coisinha de Ah, eu não gosto de você porque você é patricinha. Eu não gosto de você porque você é loira. Eu não gosto de você porque você tem um livro verde, enfim. E como eu sempre fui muito amiga dos meninos, assim, da sala. Então, nunca aconteceu de ninguém me bater, nem nada assim do tipo. Mas já rolou, assim, tipo, a pessoa ir lá e falar que vai me bater, que não sei o que. Mas eu nunca tive medo. Até porque eu acho, assim, que quem quer bater não vai te avisar, né? Vai chegar lá e vai te bater. Mas eu nunca tive medo dessas coisas. Mas nunca também bati em ninguém. Porque eu acho meio que desnecessário. Acho meio desnecessário, meio idiota. Não tem um real motivo. Mas, enfim, eu já discuti, sim, com muitas pessoas na época de escola. Mas nunca rolou nenhuma briga. Qual foi a última briga ou discussão? E por qual motivo? Briga ou discussão? Gente, eu acho que nenhuma. Eu tô tentando pensar em uma aqui. Mas eu acredito que... Ah, acho que não foi uma briga, nem uma discussão, assim. Mas foi um desentendimento que aconteceu recentemente. Como eu já falei... Eu falei aqui em um dos vídeos. Acho que foi 50 perguntas em 5 minutos. Que eu falei que eu e uma dos gente meio que... Eu meio que me estressei com ele. Mas foi uma coisa boba, assim. Foi porque num sábado ele ia dormir aqui. A gente ia trabalhar na sexta. Pegar a mercadoria. E num sábado ele ia dormir aqui. E aí acabou que a gente não se via, né? Lógico. E aí na sexta ele veio. A gente se viu. Fomos trabalhar. E aí no sábado ele falou que teria jogo. E aí na sexta mesmo. Ele falou que teria jogo no sábado. E que ele não ia poder dormir em casa. E aí eu fiquei muito brava. Falei pra ele. Eu não acredito. Porque a gente quase não tá se vendo. E tudo mais. E aí o dia que a gente tem realmente pra gente ficar junto. E não pra gente trabalhar. Você vai jogar futebol. E tudo mais. Mas aí acabou que a gente resolveu. Ele falou. Não, vem outro dia e tal. Não dá certeza. E aí eu não me estresse não. Eu falava que tá bom. Mas é bobeira. Tipo, não é discussão nem briga. É uma coisinha assim. Que é uma questão de conversar. Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo na vida ficando brava com algumas certas coisas. Obrigando por certas coisas. Coisas que você pode simplesmente conversar, entender e solucionar, sabe? Em vez de você ficar com raiva ou enfim. Então é isso, meninas. Essa foi a oitava pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar essa tag. É uma tag. Pra uma pessoa. E eu vou passar pra Jéssica Pumpilha. E eu quero que você responda. Porque eu quero saber se você é brava ou não. Porque você tem cara de brava, gente. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Me ajuda aí na divulgação. Então dá um like aí nesse vídeo. Se inscreva no canal. Um beijão. E até mais.